Música Continua internado em um hospital particular de Sorocaba, o técnico do Esporte Clube São Bento. Agora à tarde, o médico do clube concedeu entrevista coletiva para falar sobre o estado de saúde de Paulo Roberto Santos. Sobre isso, a gente volta novamente para falar com o Jota Abreu, que também apurou os detalhes dessa coletiva. Jota? Pois é, Fernando, o estado de saúde do Paulo Roberto é bom, mas ele não deve ter alta ainda hoje. Isso porque o resultado dos exames que ele fez deve sair, acontecer agora à noite. Esses exames devem apontar o que causou a arritmia cardíaca que ele teve ontem à tarde, um pouco antes do treino do São Bento. Dependendo do resultado desses exames, é que ele deve passar, então, por uma outra avaliação médica amanhã cedo. E isso é o que vai determinar se ele estará liberado, então, para o jogo de domingo contra o São Bernardo. Mas a tendência mesmo é que ele receba alta amanhã, independente se for para ficar em casa ou, então, para ir para o estádio no jogo. Enquanto o técnico cuida da saúde, o auxiliar técnico do São Bento, Luiz Rangel, é quem comanda o Bentão. Os jogadores seguem os treinamentos normalmente, afinal, domingo é o dia do jogo, vai ser no SIC, aqui em Sorocaba mesmo, às 11 horas da manhã. O azulão vai enfrentar o São Bernardo, como eu já disse, e os ingressos estão à venda. Dá para comprar amanhã, ainda dá para comprar, das 9 da manhã até às 3 da tarde, na secretaria do clube, que fica na rua Comendador Hélio Monzoni, a rua ao lado do estádio municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. Ainda pelo Campeonato Paulista, falando aqui da região, o Ituano também entra em campo neste fim de semana, também entra em campo em casa, joga no sábado contra o Oeste de Itápolis, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 5 da tarde. É sábado o jogo do Ituano, domingo, São Bento, às 11 da manhã. Fernando, é com você. Obrigado, Jota, pelas informações. A gente torce aí para a melhora do Paulo Roberto Santos, já que no domingo teremos jogo aí do São Bento, que está bem no Campeonato Paulista. E o fim de semana deve ser de sol na nossa região amanhã. Sorocaba tem mínima prevista de 16 e a máxima pode chegar, olha, aos 32 graus, hein? Você vê aí imagens ao vivo do alto da Boa Vista, em Sorocaba. E agora a gente confere como fica o tempo em outras cidades, na previsão do tempo. Em alumínio, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima chega aos 29. E Tapetininga tem mínima de 16 e máxima de 30 graus. Votorantim também tem mínima de 16 com máxima de até 32. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. A gente fala agora de um destaque esportivo da nossa região, de Votorantim para o mundo. Com apenas 16 anos, um jovem campeão brasileiro de Jiu-Jitsu se prepara para a disputa do Mundial da categoria nos Estados Unidos. Gustavo Esteban começou o ano com tudo. Recentemente, ele ficou em primeiro lugar em duas importantes competições. O Campeonato Brasileiro Submission e a Taça Brasil de Jiu-Jitsu. Ao todo, 62 medalhas de ouro conquistadas em torneios de artes marciais. E olha que o garoto de Votorantim tem só 16 anos. Todas essas vitórias são mesmo de encher os olhos. É, mas aqui com o treinador, a disciplina é levada a sério. O Gustavo Esteban fala com ele uma vez só. E ele faz. Então, para ele, qualquer professor seria bom, porque ele é um bom aluno. O Carlos, pai do Gustavo, treina Jiu-Jitsu faz tempo e sempre incentivou o filho. Começou comigo com dois anos, começou a frequentar o tatame. A princípio, eu realmente não tenho a cobrança de um atleta para brincar. Por um período, ele não teve interesse ainda de treinar frequentemente, vir eventualmente. E a coisa que você não pode forçar também, você tem que apresentar. E eu trouxe porque é algo que eu gosto. Eu vi os benefícios na minha vida. E o garoto promete no esporte. Em junho desse ano, ele vai participar pela primeira vez do Mundial nos Estados Unidos. O campeonato mais tradicional do Jiu-Jitsu. Minhas expectativas são muito boas. Tem um pessoal que está sempre me apoiando, meus familiares, meus amigos. E assim, eu também estou muito feliz, né? Porque vai ser a realização de um sonho. Chegar lá na Califórnia, competir. E assim, eu acho que essa motivação de eu chegar, viajar e lutar, vai servir na hora de eu entrar no tatame. Eu tenho quase 35 anos. Dá tempo de começar e entrar na área também? Sim, o Jiu-Jitsu é nunca tarde para começar, né? E aqui no tatame, a gente tem exemplos de pessoas que começaram com 40, 50, até 60 anos de idade. Não importa a sua idade. O Jiu-Jitsu nunca é tarde para se começar. E assim, a partir do momento que você começar a fazer a sua atividade, com certeza vai mudar a sua vida para melhor. É isso aí. Boa sorte para o nosso campeão. O Noticidade fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso! Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil e do mundo no SBT Brasil e do mundo no SBT Brasil.